Olá gente, tudo bem com vocês? Vamos dar início ao nosso preparatório de questões para a gente de saúde 2022 e vamos para a questão de número 12. É uma questão sobre calendário básico de vacinação e vamos lá. De acordo com o calendário básico de vacinação da criança, adolescente, do adulto e do idoso, veja que tem vários, é correto afirmar que a vacina para proteção contra hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança do adolescente e do adulto. Alternativa B, a vacinação para proteção contra a febre amarela faz parte do calendário de vacinação do idoso. Alternativa C, ao nascer, a criança deve tomar as vacinas para proteção contra a febre amarela e pólio. E alternativa D, todo adulto deve receber 3 doses da vacina tetraviral. Vamos aqui, mas antes de responder essa questão, por favor, pause um vídeo e respondam para dar continuidade. Mas antes de responder, eu trouxe essas tabelinhas aqui. Essa aqui não está muito boa de ver, mas tipo, explica bem as vacinas que você tem que tomar até os 4 anos de idade. E essa aqui é o esquema vacinal de acordo com a dose e foi tirada da Fiocruz. Sabemos aqui que ao decorrer da vida, nós tomamos uma vacina BCG, que é a dose única, hepatite B, uma dose e assim vai, entre as outras. Só para tirar dúvida aqui, ele pergunta, vacinação contra hepatite B faz de criança, adolescente e adulto. Vamos ver, hepatite B, uma dose e ao nascer. Mas também tem que levar em consideração outras vacinas que tem a hepatite B, por exemplo, aqui a penta, que tem outras doses. Mas vamos deixar isso um pouquinho mais adiante. Vamos só revisar aqui, rapidinho, as vacinas que são tomadas. Ao nascer, a gente toma BCG e depois hepatite B. No segundo mês de vida, a gente toma a penta com DTP, a VIP e a VOP e o pneumococco com 10 valente. E também o rotavídeo dos humanos, como nós conseguimos ver nessa tabelinha aqui. Aos 3 meses, é tomada a primeira dose da meningocócica C. Aos 4 meses, a penta, o DTP, VIP ou VOP e pneumococca 10 valente. E a segunda dose do rotavídeo dos humanos. Perceba que isso daqui que eu estou falando, dos 4 meses, é a segunda dose da maioria que se repete aqui no segundo mês. Exemplificando, aqui você vai tomar a primeira dose da penta aos 2 meses e depois você vai tomar a segunda dose da penta aos 4 meses. E aos 6 meses de idade, você vai tomar a terceira dose da penta. Perceba que tem algumas que repetem a cada 2 meses. 2, 4, 6. Isso é muito bom para você conseguir decorar a vacinação, porque na hora da prova não vai ter essa tabelinha. E foi assim que eu fiz. E aqui nós temos várias doses da vacina. Recomendo você, se possível, tirar a print da tela e conseguir estudar direitinho isso daqui, porque é muito recorrente nas provas. Vamos lá. Ele que é a alternativa correta. A vacinação contra a proteção da hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança e adolescente e adulto. Errado. A gente viu aqui que a hepatite B constitui 2, 4, 6 meses e uma dose a nascer, entre outras variações. Mas em nenhum momento aqui se fala em dose de adulto. É certo, se você não tomou alguma das doses, aí você pode ser sim imunizado. Mas não é o caso que ele aborda aqui na questão. Vamos para a alternativa B, que é a nossa alternativa. A vacina para a proteção contra a febre amarela faz parte de vacinação do idoso. Perfeito. Se você é idoso e não tomou a vacina da febre amarela, dentro do calendário de vacinação do idoso, que infelizmente eu não trouxe aqui, está escrito lá, vacinação contra a febre amarela, uma dose para quem tem acima de 60 anos. Se você já não tiver tomado essa dose antes, entendeu? Porque, só relembrando aqui, a imunização contra a febre amarela, ela é feita aos 9 meses de idade. Cadê? Vou modificar aqui, febre amarela. Aqui, ela é feita aos 9 meses de idade, como eu já tinha dito. E também tem a sua dose de reforço, que é aos 4 anos. Vamos para a próxima questão. Próxima questão não, próxima alternativa. Ao nascer, a criança deve tomar vacinas para a proteção contra a febre amarela e poliomielite. É errado. A gente viu que ao nascer, a criança deve tomar BCG e a hepatite B. Alternativa D, todo adulto deve receber 3 doses da vacina tetraviral. E, incorreto, se não me engano, é uma dose da tetra, né? Me perdoe se eu estiver errado, mas aqui, perfeitamente. Uma dose da tetraviral aos 15 meses. E é isso, gente. É uma questão muito boa sobre vacinação. Eu, particularmente, achei que foi muito bem elaborada. E, se vocês gostarem, não se esquece de deixar o like, comentar aqui, esse é o meu trabalho. E, se você quiser adquirir também o material para ajudar na sua preparação, eu recomendo esse daqui. É um material totalmente elaborado por mim. E custa apenas 15 reais. O link dele vai estar aqui na descrição. Até a próxima, pessoal. E, se você quiser fazer isso, gente.